Sejam bem-vindos à solenidade de lançamento da nova fase do programa Qualifica Mais Progredir. Convidamos para compor à mesa o Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, acompanhado do Ministro de Estado da Cidadania, João Roma, e do Secretário de Educação Profissional Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Santana. O Qualifica Mais Progredir é uma linha de fomento para a oferta de cursos de qualificação profissional de microempreendedor individual voltado a beneficiários do programa Auxílio Brasil. A iniciativa é uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Cidadania e atende aos objetivos do Plano Progredir, que busca a inclusão produtiva e ampliação de renda do público que recebe auxílio financeiro. O Qualifica Mais Progredir é uma proposta baseada no estímulo à criação de novos negócios e promoção do trabalho formal, incentivando o empreendedorismo e as oportunidades para a população mais vulnerável economicamente. Assistiremos agora o vídeo do programa Qualifica Mais Progredir. A qualificação profissional é um dos caminhos para impulsionar a economia e para o fortalecimento da empregabilidade, da inclusão produtiva e da geração de renda. Ela também é um grande diferencial para a carreira e para o crescimento profissional, trazendo conhecimento, oportunidades e melhorias na remuneração. Sabendo dessa importância e contribuindo para a consolidação da educação profissional e tecnológica, o Ministério da Educação estruturou uma agenda estratégica para implementar o programa Novos Caminhos. O programa possui diversas ações de apoio às redes e instituições de ensino no planejamento da oferta de cursos alinhada às demandas do setor produtivo Para garantir uma educação com foco na criação de oportunidades e inserção dos estudantes no mundo do trabalho, dentro da agenda do programa Novos Caminhos, o MEC lançou o Qualifica Mais. Na primeira edição do programa, conhecida como Qualifica Mais, Emprega Mais, o MEC ofertou vagas de qualificação profissional em cursos de tecnologia da informação e comunicação, tendo como base o mapeamento realizado pelo Ministério da Economia da demanda por esses profissionais em regiões metropolitanas no Brasil. Nesta segunda edição, o Ministério da Educação atua em parceria com o Ministério da Cidadania e lança o Qualifica Mais Progredir. Serão ofertadas 23 mil e 500 vagas em cursos gratuitos de curta duração de microempreendedor individual na modalidade presencial. O Qualifica Mais Progredir tem como objetivo a inclusão produtiva e o incentivo à formalização como microempreendedores da população beneficiária do programa Auxílio Brasil. Nesta primeira etapa, o MEC abriu o prazo para a adesão das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para a oferta dos cursos nos 100 municípios com maior concentração de beneficiários do programa Auxílio Brasil. Após a adesão, cada instituição realizará, em parceria com as prefeituras, a seleção dos estudantes e a matrícula nos cursos de qualificação profissional para a formação de microempreendedores em cada cidade em que a pactuação das vagas for efetivada. Os estudantes, durante a qualificação profissional, terão orientações para sua formalização como microempreendedores e poderão iniciar o próprio negócio ou fortalecer um negócio já existente. Essa é mais uma iniciativa do Governo Federal para potencializar a retomada da economia, ampliando oportunidades que possam proporcionar o sustento das famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica e a geração de renda própria. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Passamos a palavra ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Tomás Santana. Muito boa tarde a todos. Quero, inicialmente, saudar o nosso ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro, e ministro, desde já, registrar e agradecer a todo o apoio e facilidade que o senhor cria para a nossa equipe e para avançarmos em ações tão importantes para o nosso país. Quero cumprimentar também o ministro de Estado da Cidadania, João Roma, agradecer por essa parceria e sabemos que temos muito a avançar, mas esse é mais um passo que estamos dando frente à capacitação de nossa população. Quero cumprimentar também aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, nosso secretário executivo, Vitor Godói. Obrigado também por todo o apoio e pelo estímulo na construção dessas ferramentas e desses caminhos. ao reitor Jefferson, do Instituto Federal Fluminense, vice-presidente do CONIF, agradecer pela sua presença e por todos os componentes do CONIF também que nos acompanham. E a toda a equipe da CETEC que permitiu que chegássemos hoje neste lançamento e construíssem uma ferramenta importante para o desenvolvimento do país, em especial ao diretor substituto hoje, Fábio Medeiros, e a Tassiana, a quem eu cumprimento toda a nossa equipe. Qualifica mais Progredir. É uma ação que está inserida de forma estratégica no programa Novos Caminhos, que foi então inicialmente implementado pelo Ministério da Educação em 2019, com diretrizes que pudessem fazer frente aos desafios, às oportunidades que foram identificadas a partir de diversos diagnósticos, análises e reflexões sobre a educação profissional e tecnológica. E com esse intuito, o Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, estruturou então o programa Novos Caminhos, estabelecendo metas de ampliação de matrículas vinculadas ao eixo de educação profissional e tecnológica e articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica. A meta prevista no Plano Plurianual 2020-2023 é de elevar para 3 milhões o total de matrículas de alunos no ensino médio, técnico e nos cursos de qualificação profissional. Esta é a nossa segunda etapa do programa Qualifica Mais. Na primeira edição, ainda como um projeto piloto, em parceria com o Ministério da Economia, tivemos mais de 6 mil vagas ofertadas em um curso de tecnologia da informação, voltado então para a formação dos jovens, nessa área tão fundamental para o nosso país, e no formato de educação à distância, já que é uma área que, de um modo geral, tem essa aderência aos profissionais e aos jovens para a tecnologia da informação. E todo esse processo foi construído a partir do mapeamento do Ministério da Economia. Essa segunda edição do programa Qualifica Mais, ela foi definida como Qualifica Mais, Progredir, ministro João Roma, aliando, então, a um programa importante do Ministério da Cidadania, com o objetivo de celebrar parcerias com as nossas instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, e aí, ministro Milton, incluindo também as nossas escolas técnicas vinculadas às universidades federais, que também desenvolvem os cursos de nível técnico e de qualificação profissional, com a oferta de cursos de microempreendedorismo para 100 cidades onde há a maior concentração de beneficiários do programa Auxílio Brasil. A partir, então, da identificação pelo Ministério da Cidadania dessa demanda e dos 100 municípios que tem a maior demanda para o programa Auxílio Brasil, nós estruturamos e pactuamos ainda para 2021, estamos pactuando ainda para 2021, 23 mil vagas em cursos gratuitos, com incentivo à formalização dos alunos, à inclusão produtiva dos alunos, e o incentivo à formalização dos alunos como microempreendedores individuais. Nessa primeira etapa do qualifica mais progredir, haverá, então, a adesão por meio das instituições que compõem a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. O programa busca a inclusão produtiva, que é o foco da ação que estamos iniciando aqui hoje, em conjunto, então, com o Ministério da Cidadania e o Ministério da Educação. E, sem dúvida alguma, procura e poderá trazer à população que recebe o Auxílio Brasil a possibilidade de geração própria de renda. Neste contexto, o qualifica mais progredir é uma proposta baseada no estímulo, à criação de novos negócios e à promoção do trabalho formal, incentivando o empreendedorismo e as oportunidades para a população mais vulnerável economicamente. Com muito prazer, então, que trazemos mais este avanço. As instituições já estão trabalhando para as adesões junto às prefeituras. Heitor Jefferson ontem me trouxe a informação em relação ao campus de Itaboraí, que hoje saiu à sua portaria de autorização, e já estão trabalhando, então, com o número de vagas para que ele possa ser ofertado. Muitíssimo obrigado e uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do ministro de Estado da Cidadania, João Roma. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Empresado secretário Thomas Santana, empresado ministro Milton Ribeiro. Senhoras e senhores, eu e o ministro Milton Ribeiro já estivemos juntos ontem no lançamento do programa de educação financeira nas escolas, que vai capacitar professores em todo o Brasil para ensinar as nossas crianças a cultura do planejamento, da poupança e do consumo consciente. Tive a oportunidade de destacar, no discurso de ontem, a importância da parceria entre os ministérios da educação e da cidadania para o pleno desenvolvimento humano. Ressaltei também que o Auxílio Brasil, novo programa social que o presidente Bolsonaro entregou na semana passada ao Congresso Nacional, contempla com clareza o conceito de integração. Ao oferecer trilhas de emancipação às famílias em situação de vulnerabilidade, o Auxílio Brasil prioriza a transformação social. E é justamente essa ideia de transformação que permeia o projeto Qualifica Mais Novos Caminhos. Beneficiários do Auxílio Brasil, com pelo menos 18 anos de idade e ensino fundamental completo, terão acesso a cursos gratuitos de qualificação de microempreendedor individual, MEI, e estamos falando de inclusão produtiva e de aumento de renda das pessoas assistidas pela rede de proteção social. O governo federal, portanto, conecta duas etapas do processo. Oferece educação financeira para estudantes da rede pública de ensino e abre oportunidade de qualificação profissional para a entrada no mercado de trabalho. Com essa iniciativa, fortalecemos o plano Progredir, que busca ampliar a renda das famílias inscritas no Cadastro Único. Vamos direcionar as ofertas de vagas para os 100 municípios com maior concentração de beneficiários do Auxílio Brasil. O Qualifica Mais contará com a expertise de instituições que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Ao mesmo tempo, para mobilizar os alunos, terá o apoio das prefeituras e dos centros de referência do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A meta é oferecer 23.500 vagas ainda este ano por meio do Bolsa Formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, do Ministério da Educação. As aulas começam em 2022, com potencial de alcançar mais de 65 mil pessoas. O investimento do Governo Federal vai superar os 37 milhões de reais. Costumo dizer que o Ministério da Cidadania, como braço social do Governo Federal, tem a obrigação de levar políticas públicas até a ponta ao brasileiro que mais precisa. A parceria com o Ministério da Educação amplifica e consolida essa missão. Educação, proteção social e capacitação profissional formam um tripé virtuoso que levam à emancipação e à melhoria de qualidade de vida do cidadão brasileiro. Trabalhamos para isso. É nosso objetivo e será, tenho certeza, nossa conquista. Um forte abraço a todos. Senhoras e senhores, ouviremos o pronunciamento do Ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Meu grande amigo e colega de Ministério Roma, sempre uma alegria estar ao seu lado pela sua sensibilidade, pela sua experiência política, apesar de jovem, mas eu gosto sempre de destacar isso. Existem pessoas que têm esse chamado propriamente político e eu quero crer que você é uma delas. Eu quero também saudar o meu secretário executivo, que seguramente está correndo atrás de alguma novidade por aí. Ele que é sempre, tem sempre estado presente nas grandes lutas e decisões desse Ministério, o doutor Vitor Godói. Quero também saudar o secretário de Educação Profissional e Tecnológica, Tomás Santana, que é um professor, já tem um chamado, uma vocação para estar à frente de alunos e poder passar o conhecimento àqueles que precisam conhecer mais coisas. Quero saudar também o magnífico reitor Jefferson, que hoje representa o CONIF, essa instituição que nós temos estado bem perto, nessa parceria, e, sobretudo, agora, nesse novo tempo em que nós vamos potencializar o trabalho dos institutos federais e dar a conhecer ao Brasil essa grande rede de institutos federais, 669 campos que... 670 com o Itaboraí hoje. Isso mesmo. Foi bem, muito bem interrompido. 670 hoje, considerando a organização do campus Itaboraí. Nós estamos muito felizes e eu creio que o Brasil ainda não conhece essa rede tão importante que tem respostas para a sociedade, sobretudo para o mercado e trabalho. Nós estamos aqui com dois ministérios. Eu vou tentar resumir, claro que eu considero muito, os meus técnicos ficam até meio sentidos quando eu ignoro os textos que eles preparam com cuidado de palavras, de sinônimos, e eu sei disso, mas eu gostaria de encurtar aqui a minha fala. Mas eu quero resumir aqui a nossa cerimônia. Uma ideia. Tem uma frase, um provérbio, e uma frase muito usada na cultura brasileira que nós não temos que apenas dar o peixe, mas temos que ensinar a pescar. E o que nós, os dois ministérios, estão fazendo é o seguinte, se nós pudéssemos repartir as atribuições, a cidadania está dando peixe para que ninguém morra de fome. E a educação está ensinando a pescar. E é isso que nós estamos fazendo em conjunto para que nenhuma das pontas fique livre. Só ensinar a pescar não adianta. Se o aluno morrer de fome no meio do caminho, só dar o peixe, ele sempre vai precisar de comida. Então, é dar o peixe e ensinar a pescar. Outra coisa que me chamou muita atenção na própria propaganda é a questão da oferta de cursos e o critério do local onde vai se ofertar esses cursos presenciais. não é propriamente capitais, embora, creio que nós vamos ter um grande afluxo nas capitais, devido ao número de pessoas em situação vulnerável, mas o critério foi aqueles que estão recebendo o Auxílio Brasil, onde há mais pessoas recebendo o Auxílio Brasil, onde há mais gente nesse Cadastro Único, o Cade Único. Esse é o critério. Então, não há um critério político, não é aqui, nem lá, não há região A, B, C, desse ou daquele, mas o critério é técnico, é um critério social. e eu parabenizo os elaboradores dessa política, creio que isso vem muito ali da cidadania também, para que pudéssemos escolher esses locais. Gostaria ainda de fazer uma leitura, e eu peço, então, atenção, porque no texto eu gostaria de destacar algumas coisas. Sabemos como a educação profissional e tecnológica contribui para impulsionar a economia e para o fortalecimento de empregabilidade, da inclusão produtiva e da geração de renda. Por isso, o MEC não tem medido esforços para potencializar as oportunidades para muitos jovens e para toda a população do país por meio da consolidação e ampliação da oferta de cursos que possam qualificar e trazer geração própria e emprego. Nenhum pai de família que zele e preze pela sua família, ele tem prazer de receber auxílio Brasil. Se ele pudesse, os homens sérios que o Brasil contém e possui, gente trabalhadora como a gente brasileira, se eles pudessem, eles não apelariam para receber esse tipo de ajuda. Por isso, que essa iniciativa conjunta dos dois ministérios estende a mão, num primeiro momento, àquele que está mais carente, mas olha para o futuro e dá a essa pessoa, esse pai de família, esse jovem, a possibilidade de sair desse auxílio e entrar num outro momento em que, ao invés de receber, ele possa dar. Através dos seus impostos, através do seu trabalho e da sua ação. Ontem, faço questão de registrar, eu assinei, junto com o Jefferson, o doutor Jefferson, a portaria autorizando o funcionamento da unidade de Itaboraí do Instituto Federal Fluminense. É importante ressaltar que o MEC tem atuado no processo de consolidação da rede federal para possibilitar a continuidade e conclusão de obras nas instituições. O qualifica mais progredir é uma estratégia do MEC, de se pensar a demanda desenhando a sua oferta a partir do alinhamento entre o perfil do beneficiário do Auxílio Brasil e o perfil produzido pelo SEBRAE. Na pesquisa data SEBRAE sobre os microempreendedores individuais em todo o país. Como disse, não é uma escolha aleatória, é uma escolha que usa dois vetores, o recebimento e também uma pesquisa do SEBRAE. Então, registro, então, a minha gratidão, minha alegria e celebro esse dia como um passo a mais à ajuda de milhares de jovens e cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Neste momento, desface a mesa de abertura. Agradecemos a presença das autoridades. Na sequência, daremos início à mesa técnica Qualifica Mais. Senhoras e senhores, dando continuidade, convidamos para compor a mesa técnica Qualifica Mais, o diretor de articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica substituto Fábio de Medeiros Souza, acompanhado da gerente de projeto da diretoria de articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica Tassiana Cunha Carvalho. Neste momento, para a apresentação técnica, convidamos a fazer uso da palavra a gerente de projeto da diretoria de articulação e fortalecimento da educação profissional e tecnológica Tassiana Cunha Carvalho. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia dessa apresentação é dar um detalhamento um pouco mais técnico sobre o que significa o Qualifica Mais Progredir. O Qualifica, como já falaram os ministros de Estado e o nosso secretário Tomás, é uma parceria do MEC com o Ministério da Cidadania, nessa versão, nessa edição, relacionada ao plano Progredir. Ele está no âmbito do Bolsa Formação, que nada mais é do que um instrumento de repasse de recursos para fomentar na ponta vagas gratuitas por meio da qualificação de demandas que a gente recebe hoje dos ministérios e depois da seleção de ofertantes que podem fazer essa oferta na ponta. Essa oferta na ponta pode ser tanto de cursos técnicos como de cursos de qualificação profissional e sempre em vagas gratuitas voltadas para a sociedade. Com relação a essa demanda barra oferta, como já foi dito também hoje, a gente faz o alinhamento entre o que nos é apresentado como demanda e tenta estabelecer alguns aspectos para aproximar ao máximo essa demanda da oferta de qualificação profissional. Então, nesse caso em específico, a gente está atendendo uma demanda do Ministério da Cidadania de cursos MEI que são voltados para a inclusão produtiva de beneficiários do Programa Auxílio Brasil. A primeira pergunta que a gente se fez foi aonde vamos oferecer esses cursos e essas vagas gratuitas? Para tanto, então, definimos como um critério técnico os 100 municípios onde há a maior concentração dos beneficiários do público-alvo que a gente quer atingir. Em seguida, então, a gente está trabalhando com cursos de qualificação profissional, de curta duração. Serão cursos de 160 horas que contarão, desta vez, com conhecimentos específicos, conteúdos específicos que nos foram apresentados por meio de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, uma pesquisa feita pelo Data SEBRAE que fala sobre qual é o perfil do MEI hoje já formalizado no Brasil e quais conhecimentos ele quer adquirir, tanto para abrir seu negócio quanto para aprimorar aquela atividade produtiva que ele está tocando. Com relação à modalidade, foi escolhida a modalidade presencial e não a modalidade da educação à distância. A ideia foi adequar as necessidades de aprendizagem desse público, que é um público em situação de vulnerabilidade e que, muitas vezes, a gente não tem o alcance para saber se ele tem uma conectividade necessária ou suportes necessários para a educação à distância. Então, escolhemos a modalidade presencial. E tentando auxiliar, tentando alinhar ao máximo o perfil do MEI hoje no Brasil, do microempreendedor individual que já está formalizado e o perfil do público-alvo, que é o beneficiário do Programa Auxílio Brasil, a gente tomou algumas, a gente definiu alguns critérios para a entrada. Então, os interessados poderão se matricular desde que tenham um ensino fundamental completo e 18 anos ou mais de idade. Com relação a outra novidade, na verdade, é que a gente está estabelecendo para essa oferta uma assistência estudantil obrigatória. Isso quer dizer que esse público que a gente entende em situação de vulnerabilidade, em especial com relação à renda, vai contar com o auxílio, com o suporte para alimentação e transporte durante o curso. Então, como eu falei no início, na verdade, a gente faz a qualificação dessa demanda, que é tentando aproximar o máximo do público-alvo que a gente quer atingir, e depois a gente faz a seleção dos nossos ofertantes. A gente trabalha no âmbito da Bolsa Formação com diferentes ofertantes, com diferentes redes ofertantes da educação profissional e tecnológica. Nesse caso, a gente abriu um chamamento público para contar com a participação de instituições das redes federais de educação profissional e tecnológica. Aqui a gente está falando muito dos institutos federais, das escolas técnicas vinculadas. Então, elas poderão apresentar propostas, elas poderão aderir a essa linha de fomento e, então, vão receber recursos para poder prover essa oferta para o público. Mas quais instituições? Elas precisam ter uma cobertura de atendimento nos municípios que a gente quer atingir. Ainda, para fazer a sedesão, a gente está solicitando que essas instituições interessadas façam uma parceria com as prefeituras para ajudar na mobilização do público-alvo. Pode ser uma parceria com a prefeitura ou com a rede de assistência social da prefeitura. E o fomento vai ser realizado considerando a prioridade daqueles municípios. Quanto maior a concentração dos beneficiários, esses serão os municípios que, primeiramente, receberão recursos. Dessas regras de adesão, a oferta foi definida para termo máximo em 2022 e elas podem começar assim que a gente realizar o repasse. Então, vai depender do planejamento da instituição, elas podem começar ainda em 2021. Mas está definido, na verdade, que elas terminam no máximo em 2022. A gente tem uma previsão de pactuação inicial de 23.500 vagas. Mas, a depender da nossa disponibilidade orçamentária, a ideia é expandir isso. Por isso, essa adesão que vai ser realizada agora, no âmbito desse chamamento público, ela vai ficar válida até o fim de 2022, podendo contar com mais orçamentos ainda em 2021 e também com o orçamento do ano seguinte. E, apenas para mostrar um pouco dos principais marcos temporais da nossa ação, a gente está lançando hoje o Qualifica Mais Progredir. A gente já fez uma divulgação para os nossos parceiros da rede federal sobre esse chamamento público e essa adesão vai até setembro. Até o fim do ano, a gente realiza os repasses de recursos para que as ofertas tenham início nesse ano, no mais tardar, no primeiro semestre de 2022. e, em 2022, faremos novos repasses de forma a alcançar todos os municípios que foram previstos. E a nossa, como já foi dito anteriormente, a nossa previsão é que essas ofertas terminem no máximo no fim do ano que vem, quando podemos avaliar o impacto delas e pensarem no atendimento de novos municípios. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida. Passamos a palavra ao diretor de Articulação e Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica, substituto, Fábio de Medeiros Souza. Boa tarde a todos. Gostaria, inicialmente, aqui de cumprimentar o secretário Tomás e, na pessoa dele, cumprimentar toda a equipe da CETEC aqui presente. Cumprimentar o magnífico reitor Jefferson do Instituto Federal Fluminense e todos os representantes do Ministério da Cidadania presentes a este evento de lançamento. Inicialmente, gostaria de parabenizar toda a equipe da DAF, incluindo a mim, naturalmente, nesse processo, que participei agora mais recentemente, mas, principalmente, a Taciana e a equipe, por terem construído em parceria com o Ministério da Cidadania essa agenda que, assim como tanto o ministro Milton Ribeiro quanto o ministro João Roma mencionaram, é uma parceria estratégica para o desenvolvimento do país e que focaliza um público extremamente importante dos programas de assistência social, que é o público que tem capacidade de empreender, que está, de alguma forma, tocando um negócio e que, como o ministro dizia, é o pai de família que corre atrás do sustento do peixe para alimentar a sua família, para dar condições de dignidade e de sobrevivência à sua família. Então, parabéns, Tassi, parabéns a toda a equipe da CETEC envolvida na construção dessa agenda. Eu queria destacar alguns pontos importantes em relação a essa agenda, do porquê dessas escolhas, a Tassi já falou bastante das principais motivações, e eu queria abordar alguns outros aspectos complementares a esses que a Tassi mencionou, para falar da importância tanto do empreendedorismo, que eu acho que é o objeto central dessa agenda, quanto da educação empreendedora. Então, olhando hoje para a realidade do país, a gente vê um cenário extremamente propício às políticas de promoção do empreendedorismo. A gente, no último relatório do Monitor Global de Empreendedorismo, ou do GEN, na seguida em inglês, de 2019, a gente tinha um levantamento de que aproximadamente 54 milhões de pessoas tocavam um negócio novo no país, ou seja, tinham como alternativa de vida, como alternativa de inserção no mundo do trabalho, a condução de um negócio próprio. E, segundo dados do próprio Monitor, que é um mecanismo do Fórum Mundial, em parceria com a ONU, o Brasil é um dos principais países em matéria de empreendedorismo no mundo. A taxa de empreendedorismo no país, no Brasil, é uma das mais altas comparadas tanto com os países da OCDE, quanto com países da América Latina. E, no cenário atual, especialmente em virtude, pensando mais especificamente na chamada, em virtude da criação da figura do microempreendedor individual, o que a gente viu nos últimos anos foi uma expansão significativa do número de negócios que têm essa característica, ou seja, que são tocados por uma pessoa, com, no máximo, um empregado ali. E hoje nós já temos aproximadamente 13 milhões de pessoas formalizadas como MEI. Desses, aproximadamente 20% contratam profissionais, então, além de terem a geração, a autogeração de renda, também geram renda para outras famílias. E um outro dado interessante é que, esse é um dado mais recente, é que aproximadamente hoje 34,5 milhões de pessoas trabalham por conta própria, seja na informalidade, ou seja, com algum tipo de abordagem de negócio, e que tem, portanto, neste tipo de atividade, a fonte principal de renda para a sua família. Levar conhecimento, levar educação empreendedora para essas pessoas é fundamental para que esta opção por empreender não seja apenas uma opção por necessidade, ou seja, eu não tenho uma alternativa de inserção no mercado formal de trabalho, e, portanto, o empreendedorismo, especialmente o microempreendedorismo, é o meu veículo mais adequado, mais próximo, aquilo que eu consigo visualizar de maneira mais imediata como inserção, como fonte de renda. E, portanto, eu olho mais para a necessidade, que é a geração de renda, do que, efetivamente, para um motivo de transformar aquela opção em um projeto de vida. levar conhecimento é estratégico nesse sentido, para mostrar para as pessoas, primeiro, que elas podem desenvolver um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que transformem aquela ideia em algo promissor, em algo que seja veículo de geração de renda para elas, para ela, para as pessoas que estão próximas a ela, e para outros que estão, de alguma forma, relacionados àquele negócio. impactando, então, de maneira sustentada, de maneira duradoura, toda uma rede de pessoas que estão conectadas àquele negócio. E, por outro lado, levar conhecimento também é importante para mostrar que, para trabalhar um componente central hoje nas políticas de desenvolvimento do país, que é a capacidade de ser mais produtivo, de gerar mais emprego e de, portanto, não sucumbir com as trajetórias naturais do mercado. O mercado tem toda uma dinâmica própria e acaba, muitas vezes, impactando negócios que não estão tão bem estruturados. Quando a gente olha para o perfil do Sebrae, o Data Sebrae, a gente vê muito disso, ou seja, quais são os conhecimentos que os empreendedores estão buscando para garantir que o seu negócio seja sustentável, para garantir que o seu negócio tenha condições de permanecer como um negócio em funcionamento ao longo do tempo. E aí aqui tem um dado importante, que hoje no Brasil a gente tem uma taxa de mortalidade de negócios muito alta, se comparada principalmente com países da OCDE, mais da metade dos negócios brasileiros morre até três anos de existência. Então, assim, morre é, ou seja, deixa de existir, o negócio vai à falência. No caso dos microempreendedores individuais, esse é um dado mais alarmante ainda, porque como é uma unidade produtiva basicamente de uma pessoa, ou seja, ou com alguns empregados ali, a taxa de insucesso é muito grande. Então, levar conhecimento para essas pessoas, para que elas tenham condições de dar prosperidade ao seu negócio é fundamental. E aí entra um outro elemento importante nessa estratégia de por que fazer isso com instituições de educação profissional e tecnológica, ou seja, por que levar conhecimento sobre empreendedorismo a partir das instituições de educação profissional e tecnológica, ou mais especificamente a partir da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica é um conjunto de instituições que está presente em praticamente todo o país, em todos os cantos do país você encontra uma instituição, 670 câmbio agora, nós chegamos a esse número, e está na vocação da Rede Federal trabalhar o tema do empreendedorismo, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista das agendas formativas, da agenda educacional que é trabalhada no âmbito das instituições da Rede Federal. Diversas são as ações de promoção do empreendedorismo e de promoção da educação empreendedora. Isso ocorre porque é na educação profissional e tecnológica que a gente encontra o espaço mais adequado para trabalhar as habilidades que são próprias do empreendedor, ou seja, as habilidades de decidir, de identificar risco, de trabalhar, planejamento de longo prazo, de tomar decisão, com habilidades que são associadas ao ofício que está associado àquele negócio. Então, quando você junta conhecimentos profissionais, técnicos e tecnológicos associados a um determinado negócio com habilidades socioemocionais e habilidades empreendedoras ou conhecimentos associados a habilidades socioemocionais, habilidades empreendedoras e socioemocionais, você, então, torna o processo de transferência de conhecimento, de formação de novos empreendedores muito mais propício à garantia de que esse conhecimento se transformará em resultado prático na condição do negócio e, por isso, as instituições de educação profissional e tecnológica são um espaço adequado, um espaço propício para se trabalhar essa agenda. E essa é apenas uma das ações, naturalmente, uma das principais ações, mas é parte de um conjunto gigantesco de ações que o Ministério da Educação trabalha com a Rede Federal na promoção do empreendedorismo. Então, tanto do ponto de vista do ensino, quanto do ponto de vista de outras agendas de extensão tecnológica, de promoção da pesquisa aplicada, que aproximam as instituições do setor privado, promovendo educação empreendedora, promovendo educação tecnológica e garantindo que a nossa população tenha acesso a conhecimento de qualidade com capacidade de transformar suas vidas e transformar os seus negócios em uma atividade produtiva, sustentável e geradora de renda para todos aqueles que fazem parte daquela atividade. Então, mais uma vez, parabéns a toda a equipe CETEC, parabéns à equipe do Ministério da Cidadania. O Qualifica Mais Progredir é uma agenda estratégica do governo federal e, com certeza, trará frutos estratégicos e importantes para as pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica que conduzem a algum tipo de negócio. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Agradecemos a participação de todos e declaramos encerrado este evento. O Qualifica Mais Progredir